Muito bem, meus amigos, nós fomos recebidos aqui mais uma vez, gentilmente, pelo embaixador Yamada Sun. Que vai responder mais perguntas que vocês enviaram devido ao sucesso do último vídeo. Yamada Sun está se tornando uma celebridade brasileira. E agora vamos partir para as questões que vocês enviaram, que ele muito gentilmente está aqui e se dispôs a responder. Bom, primeiro, muito obrigado por nos recepcionar aqui, Yamada Sun. Muito obrigado pelo convite. O último vídeo para mim também foi muito sucesso, muito interessante. A primeira pergunta é a comida que você mais gosta e a que você menos gosta daqui. A pergunta da Ale Sokolowski. Eu gosto de churrasco, churrasco. Gosto de churrasco porque dá para comer tantos tipos diferentes de carne quando quiser. Eu gosto também de fruta. Portanto, estou bastante satisfeito, contente de que no Brasil se puder comer vários tipos diferentes de frutas, como mangas, abacacis, papaias e muito mais. E enquanto não consigo pensar em nenhum alimento que não goste. Ah, está sendo muito diplomático. Agora, a pergunta do Fernando Camiran. Arroz por dentro ou por fora do nori? Bom, é sobre a pergunta de comida japonesa. Agora, a comida japonesa está difusa e é muito popular em todo o mundo. Não acho que seja uma coisa ruim. A comida muda com o tempo e pode ser livremente. No entanto, acreditamos que é importante para as pessoas saberem o que é a comida original e autêntica japonesa. E a pergunta sobre arroz por fora ou por dentro do nori? Nos rolos do sushi, o arroz normalmente está dentro do nori. Mas no Japão existem também, naturalmente, rolos do sushi onde o arroz está fora. Muito bem. E o Lucas perguntou o que você acha de comer sushi com garfo e faca? Comer sushi com garfo e a folga não é necessariamente ruim. Mas não é mais difícil de comer. Poder usar palzinhos ou se for nigiri sushi ou sushi maki, pode comer com as mãos. Ah, com as mãos também. E o Bruno Rafael perguntou, no Japão o estrogonofe é feito de peixe? Eu costumava achar que o estrogonofe era um prato de Kuso, Rússia. Mas ouvi dizer que no Brasil existem muitos tipos diferentes com vários ingredientes. No Japão ainda não há muito pouco estrogonofe ao estilo brasileiro. Mas gostaria de experimentar um tipo diferente de aqui em Brasília, estrogonofe brasileiro. O Edu Bet perguntou, qual Pokémon você escolheu primeiro? Quando meu filho era uma criança, costumava jogar Pokémon no seu Nintendo Game Boy. Mas como eu mesmo não brincava com ele, não sei muito sobre os tipos de Pokémon. Penso que o Pikachu foi o maior motivo de sucesso do Pokémon quando se espalhou por todo o mundo. Pikachu também desempenhou um papel muito importante na introdução do Japão aos brasileiros. Então aqui temos um Pikachu que eu vou apresentar para você. E também aqui está uma pintura que uma fã de Pokémon escreveu para mim. Eu mesmo e com Pikachu. Muito bom! O Não é Álvaro perguntou, o senhor já viu Evangelion? Ah, sobre a questão de Evangelion. Você se refere aos filmes de sim Evangelion, talvez. Já assisti aos três, dois, quatro filmes da série. Mas ainda não ouvi o último. Quero vê-lo na grande terra do cinema do Japão. Então, não me disse conta final. Conta final. E Evangelion tem fãs no todo o mundo. O Nabi, Nabida, perguntou. Pergunta quais são os artistas japoneses de música preferidos dele? Quando eu estava no Japão, costumava ouvir muito o J-POP. A artista que mais gostou é Miyuki Nakajima. É uma das cantoras e compositoras japonesas mais famosas. E tenho todos os álbuns originais dela. Esta é na Miyuki Nakajima. E tenho interesse na história do J-POP. Quando, na Espanha e no México, eu dei palestras entituladas desde a kaiô-koku até o J-POP. Kaiô-koku é a canção popular. E olhando para a cena de música japonesa desde a segunda metade do século XX até o início do século XXI. No México, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer fãs de grupos de ídolos japoneses. Música de animes e música de ídolos são muitas vezes cantadas em eventos de cultura pop no exterior. Também já fui juiz em concursos de karaokê, concursos de canções de anime, concursos de cosplay. E você canta? Cantava, né? Agora não. É uma pena que tais eventos não sejam realizados com mais frequência agora, durante a pandemia. Mas espero que estes eventos sejam realizados como antes, outra vez. Quando eu fui ao Japão, no programa Juntos, comecei a cantar a abertura do One Piece no ônibus. E o motorista começou a cantar também. Bronx perguntou, como o Japão conseguiu um dos índices de homicídios mais baixos do mundo? E dá para copiar? Ah, uma pergunta séria, né? Si, o Japão é certamente um dos países mais seguros do mundo, com baixos níveis de criminalidade, baixos níveis de homicídios. É difícil dizer porquê, mas a educação é importante. Desde a infância nos ensinam o que é errado, e desenvolvimento do hábito de autodisciplina. Os japoneses são muito cumpridores da lei, e se cometem um crime, são punidos pela lei, e têm muito a perder socialmente. Então, os japoneses acreditam que o crime não vale a pena. E o Japão tem um grande número de postos policiais, onde os policiais estão perto dos cidadãos, para manter a segurança. E também existe um elevado nível de confiança na polícia, por parte do público em geral. Há muitos anos que o Japão coopera com o Brasil neste sistema de postos de policiais, ou sistema COBAM, da polícia local. Existem regulamentos também muito rigorosos sobre a posta de armas de fogo. As armas de fogo não são em geral de circulação, e os crimes com armas de fogo são muito raros. Outra pergunta também sobre o assunto de segurança pública, é do Mike. Ele perguntou como o Japão faz para combater a Yakuza e o crime organizado na Ásia. Sim, o Japão é certamente um país muito seguro, mas, no entanto, é também verdade que existem organizações criminosas no Japão. Mas a sociedade, em conjunto, tomou medidas contra o crime organizado. Por exemplo, através da promulgação da lei anti-bolagudão, ou seja, lei para a prevenção de atos indiscutáveis por membros de grupos de bandidos, promulgada em 1992. Desde a promulgação desta lei, acredito que a presença de gangos, ou Yakuza, na sociedade japonesa tem sido gradualmente controlada. Também estamos combatindo o crime organizado internacional através da cooperação com as autoridades nacionais competentes de outros países. Sobre esportes no Japão, o Bloque do Dóris perguntou qual é o esporte mais popular no Japão. O béisbol e o futebol são os esportes mais populares no Japão. Hoje eu me visto com a Uniforme de Seleção Nacional de Futebol. Talvez o béisbol seja o mais popular no Japão, mas o futebol também é tão popular quanto o béisbol entre as gerações mais jovens. E o número de espectadores é muito maior para partidas de béisbol, mas isso deve ser em parte ao fato de que haveram muito mais jogos de béisbol profissionais do que jogos de futebol. Além disso, uma grande variedade de outros esportes são praticados e acompanhados no Japão. Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, infelizmente não houve espectadores, mas os atletas japoneses e brasileiros foram muito bem sucedidos. Fiquei acordado até muito tarde, todos os dias assistindo aos eventos. Por exemplo, no skatepark feminino, as japoneses e brasileiras baixaram o podio. A primeira, a menina japonesa de 13 anos, medalha de ouro, menina de 13 anos de Brasil, medalha de prata, e menina japonesa de 17 anos, medalha de bronze. O Brasil bateu seu recorde e Olímpico e Paralímpico no número de medalhas conquistadas. No béisbol e no futebol, o Japão ganhou ouro no béisbol. E o Brasil ganhou ouro de futebol masculino. Eu estava ansioso pela final entre o Japão e o Brasil, mas infelizmente os japoneses perderam na semifinal. Então, o final entre o Japão e o Brasil tornou-se só um sonho. E você joga bola? Ah, sim, jogava. Mas agora não tanto, né? Eu, quando tinha 7, 8 anos de idade, meu pai me matriculou no béisbol. Ah, sim. Numa associação nipo lá da minha cidade. Só que aí, um dia, veio uma bola assim no meu nariz e quebrou meu nariz. Nunca mais eu rio. Tati perguntou, há possibilidade de revisão da legislação da lei de concessão de dupla cidadania? A lei de nacionalidade japonesa não permite a dupla nacionalidade. E aquele que tem tanto a japonesa quanto outras nacionalidades ao nascer, devem escolher uma das duas até a idade de 22 anos. A um nível completamente pessoal, eu penso que seria uma boa ideia mudar a lei para permitir a dupla nacionalidade. Mas, como questão prática, não penso que haja qualquer hipótese de que esta lei venha a ser mudada num futuro próximo. Se eu adquirir a cidadania japonesa, eu posso disputar o parlamento japonês? Ou precisa ter nascido no Japão? Não, você trabalha no Brasil para melhorar o Brasil. Mas, naturalmente, para melhorar a relação, ou ainda mais a nossa relação entre o Brasil e o Japão, mas você trabalha para melhorar o Brasil, né? O Ellison perguntou, existe alguma iniciativa que visa integrar estudantes japoneses e brasileiros? A Embaixada do Japão apoia o estudo dos brasileiros no Japão, inclusive através do programa de bolsas de estudo do Ministério da Educação do Japão. Atualmente, devido à pandemia, existem algumas dificuldades relativas à entrada de estudantes estrangeiros, incluindo brasileiros, no Japão. Mas estamos examinando maneras para que eles possam aproveitar as oportunidades de estudo no Japão. Se tiver interesse em estudar no Japão, por favor, visite o website da Embaixada do Japão ou o Facebook da Embaixada do Japão. E em outubro 4, vamos realizar um seminário online sobre estudos no Japão. Vejam se tiver interesse. E, às vezes, nós vamos organizar esse tipo de seminário online para estudos no Japão. E é estudo na faculdade, a nível superior? Na faculdade, o nível superior também. O Monin perguntou qual foi a sua jornada até o cargo de embaixador. Após ter entrado para o Ministério das Reações Estrangeiras em 1981, estudei e formei-me na Espanha. O Ministério me mandou à Espanha. E logo trabalhei em Argentina, Estados Unidos, Iraque, Espanha e no México como embaixador. Desde 2014 até 2017. E em agosto de 2017, tornei meu embaixador do Japão no Brasil. Durante o meu tempo no Ministério das Reações Estrangeiras, trabalhei por bastante tempo nas reações e a cooperação com países da América Latina e também trabalho de cooperação econômica. Mas também, tanto no Ministério como nas embaixadas, onde trabalhei numa vasta gama de áreas, incluindo economia, mudança climática, desenvolvimento e intercâmbio cultural, etc. Ao longo da minha carreira como diplomata, já visitei cerca de 70 países para o trabalho em todo o mundo. Muito bem. E como é a escolha dos embaixadores que representam o Japão? Porque aqui no Brasil é o presidente da República, manda para o Senado e o Senado aprova. Lá como é? No Japão, o ministro, o canselheiro, escolha, e esta também deve ser aprovada pelo gabinete, então, primeiro-ministro e gabinete. No Japão, não temos sistema de aprovação de congresso, afortunadamente. O Tales perguntou qual a parte mais gratificante de ser um embaixador. Uma das coisas mais gratificantes de ser embaixador é visitar diferentes partes do vasto Brasil e conhecer tantas pessoas. O Brasil tem uma cultura, história, paisagens, alimentações, panas e flora únicas em cada região. Então, é um grande prazer conhecê-las para mim. Tem uma pergunta sobre essas regiões aqui do Tomás. Ele diz, nas visitas que ele fez ao Brasil, qual estado ele ainda não foi e tem curiosidade de conhecer. Há cerca de um ano e meio, desde o ano passado, não posso viajar devido à pandemia Covid-19. Mas, desde agosto deste ano, tenho tentando visitar novamente vários lugares, locais diferentes. Desde a minha chegada ao Brasil, visitei 19 dos 27 estados, estados IDF. Então, faltam oito estados. Principalmente, no Nordeste, não consegui visitar. Gostaria de visitar todos os estados. Os estados que não visitei são Amapá, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Aragoas, Sergipe, Acre e Rondônia. E os demais já visitei. Quais estados têm a comunidade Nikkei mais forte? Mais forte é São Paulo. No Brasil, aproximadamente, 2 milhões de Nikkei, comunidade Nikkei. Mais de metade destas Nikkeis moram no estado de São Paulo. E depois, o estado de Paraná. se todos os Nikkeis de São Paulo votassem em mim, eu nunca perdi uma eleição. Ah, claro. Quais as principais diferenças entre o Japão e o Brasil? Hum, é uma pergunta bastante difícil, né? Quando eu viajo em minha cidade do Brasil, por vezes, sinto um pouco de inveja. Em comparação com o Japão, o Brasil é um grande país, rico em recursos naturais e com poucas desastres naturais. Cada país tem os seus pontos positivos e pontos negativos. Eu tento, tanto quanto possível, encontrar os pontos bons no Japão e nos outros países. Acho que o Brasil tem um grande potencial para um maior desenvolvimento. E embora a reação entre o Japão e o Brasil seja muito boa, há ainda muito mais espaços para desenvolver-se. Espero que possamos trabalhar juntos para explorar este potencial. a diferença é que o Brasil é muito grande. Nossa última pergunta aqui do meu fã-clube, o King Kataguiri FC, mandaram aqui se tem alguma coisa no Brasil que você gostaria que tivesse no Japão. Nós falamos sobre comida, né? E existem churrascaria no Japão, mas quase não se vê restaurante por kilo. Mesmo fora do Brasil, há muitos poucos, países pequenos, há muitos poucos. Eu penso que por kilo é um sistema bastante razoável. Então seria bom ter no Japão também. Mas no Japão tem também a Kobe Beef, não é? Ah, Kobe Beef não. Para servir a Kobe Beef na churrascaria, Kobe Beef é demasiado caro. Então se churrascaria Kobe Beef nome é fake, não deve ser Kobe Beef. Então, o recado, viu? Vocês virem Kobe Beef na churrascaria. É mentira! E pior que outro dia eu fui comer um hambúrguer e ele estava dizendo lá que estava Kobe Beef, mas o hambúrguer estava muito barato para se ter Kobe Beef. E agora eu vou fazer uma pergunta contrária para você. O que você sente falta do Japão aqui? Quando você está no Brasil, você fala puxa, queria ter isso aqui e só tem no Japão uma coisa que você sente falta do Japão. Na nossa embaixada, nosso chefe oferece muita boa comida japonesa. Mas o que falta em Brasília é o peixe muito fresco. Então, ainda que o chefe seja muito bom, mas não pode mudar a frescura do peixe. Então, eu quero comer peixe fresco e também enguia. No Brasil é muito difícil comer bom enguia. Eu nunca vi um restaurante de enguia. Se tem massa não de caridade no Japão. Muito bem. Muito obrigado, Yamada-san, pelo seu tempo, pela sua simpatia, pela recepção de sempre. E eu abro o espaço para você deixar mais uma vez um recado final para todos que nos assistiram até agora. Eu espero que vocês gostem de esta entrevista com Katagiri-san. E se tiver mais interesse na cultura japonesa sobre o Japão, por favor, visite a nossa Facebook, a nossa homepage. Seguramente encontrarão muitas informações muito interessantes sobre o Japão. E eu e os membros da Embaixada do Japão no Brasil vamos continuar a fazer esforços para estreitar e aprofundar ainda mais nossa amizade, nossa cooperação. Então, quero contar com o apoio de vocês também. Muito obrigado. e aí Amém.